Desde quando o Sigmund Freud começou a examinar a sexualidade humana, e especialmente quando se dedicou a estudar a sexualidade da criança, descobrindo e apresentando para o mundo a ideia segundo a qual a criança tem uma sexualidade, ainda que seja uma sexualidade latente. Foi a partir desse momento que a sexualidade sai do âmbito meramente biológico, meramente fisiológico, para ter um componente psíquico. A libido, termo usado por Freud, era uma energia psíquica, que tinha também os seus aspectos corporais, mas não era subordinado ao corpo. E é sobre isso que vamos examinar nesse capítulo do livro Vida e Sexo, intitulado Carga Erótica. Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta examinando o livro Vida e Sexo. O livro Vida e Sexo é uma obra em parceria do médium Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. No dia de hoje estamos examinando o capítulo 24, intitulado Carga Erótica. O capítulo Carga Erótica traz considerações que vêm justamente confirmar a tese freudiana, ratificá-la na colocação de Emmanuel, mas também expandí-la do ponto de vista espiritual. Antes de começarmos as nossas considerações, vale a pena citar o trecho da obra kardeciana que Emmanuel escolheu para fundamentar o seu pensamento, para sustentar o seu raciocínio, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobraio, submeteio, humilhaio, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 do capítulo 17. Portanto, essa é a colocação que Emmanuel traz para a nossa reflexão e com a qual nós começamos o nosso conceito. Carga erótica. Interessante que, retomando um pouco o capítulo passado, que fala sobre abstinência e celibato, é importante considerarmos que, do ponto de vista espírita, o espírito não tem sexo. Nós já falamos aqui. Mas quando nós falamos que o espírito não tem sexo, não é porque não tem apenas prática sexual. Isso é, que não tem vínculos sexuais conforme se dá no plano físico. Porque a vinculação sexual depende de uma organização material, de uma expressão hormonal. Então não tem vinculação e coabitação carnal como se dá nesse plano. Da mesma forma que não come, pelo menos não come como se dá nesse plano, porque estômago não tem. Embora tenha necessidades que se conservam e que os fazem se alimentar de sucedâneos e de substitutos dos alimentos da terra. Da mesma forma que o espírito, ainda muito apegado à matéria e muito sensualista, pode ter a ilusão e sentir-se na vivência e na vida sexual, sem propriamente estar vivendo a vida sexual conforme se dá no plano encarnado. Mas quando Allan Kardec pergunta se o espírito tem sexo e os espíritos respondem que não conforme nós entendemos, é porque o espírito é assexuado, no sentido que ele não tem gênero específico. Ou seja, o espírito não é homem masculino e não é também mulher feminina. Ele pode reencarnar tanto em um gênero, ou seja, em um sexo, como pode reencarnar em outro. Quando se coloca isso na codificação, quer dizer que o espírito não tem um sexo fixamente estabelecido, permanentemente estabelecido, porque ele precisa vivenciar ambas as experiências. O que significa dizer que André Luiz, com a sua sabedoria e felicidade, apresenta o conceito muito justo quando diz que as almas são acentuadamente passivas ou acentuadamente ativas. Para dizer dessa conjuntura do masculino e do feminino que as almas vão agregando, vão aglutinando ao longo das encarnações. Passiva aqui, não no sentido pejorativo, porque a passividade pode ser uma virtude muito maior do que a atitude proativa, a depender do contexto. Mas é a experiência do feminino que tende a ser mais interior, daí a passiva, e a experiência do masculino que tende a ser mais exterior, de desafios, de experiências e de enfrentamentos. Sem nenhum demérito de uma para a outra, e sem colocar aqui que uma é melhor que a outra. Pelo contrário, são virtudes ambas que precisamos desenvolver. E não quer dizer que a proatividade não haja na mulher, e nem que a passividade e a vida interior não existam nos homens. Já que o gênero só existe nas organizações biológicas de encarnados. Então, estamos falando isso em termos gerais. Lembremos que a codificação, quando aborda essas questões, aborda de maneira geral. O espírito, ao desencarnar, via de regra como nós vemos, ele apresenta uma morfologia, uma fisiologia e uma aparência feminina ou masculina, normalmente de acordo com a última experiência carnal. Mas a longo prazo, permanentemente, em termos de eternidade, os espíritos estão dizendo que ele não é necessariamente homem ou mulher. Até porque precisa desenvolver ambas as virtudes, as experiências típicas dos hormônios masculinos e dos hormônios femininos. Então, é muito interessante isso, porque em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer o seguinte, a perda dos característicos sexuais. Estamos informados dessa perda, de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Ora bem, olha que coisa interessante que André Luiz está dizendo, e ele continua dizendo quanto à situação dos anjos, eles vivenciam experiências de que estamos distantes ainda de saber, e ele não entra muito em detalhes da vida afetiva e amorosa dos seres angélicos, porque nos escapam e que nós também nem tenhamos referências em relação a isso. Mas olha que coisa interessante que André Luiz está dizendo, ele está dizendo que há uma perda de característicos sexuais dos espíritos. O que é que quer dizer isso? que a alma que é muito masculina, ou a alma que é muito feminina, isso não deixa de ser traços de uma relativa inferioridade, ligação ainda com a experiência humana. Olha que interessante, que ao longo da evolução, essas características muito acentuadas vão se perder. Olha que coisa. E aí quando ele explica como é que vai se dar isso, nós já pensamos no nosso raciocínio humano estreito, que o indivíduo vai perder isso anulando ou diminuindo a experiência do feminino para reprimir, ou se ele tem uma característica masculina muito acentuada, ele vai diminuir as características masculinas que ele tem. Não, não é isso. André Luiz vai dizer que isso vai diluindo quando o espírito assimilar todas as características e as experiências masculinas e as experiências femininas rumando para a sublimação. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele que desenvolveu muito a feminilidade, embora seja um traço ainda de certa ligação com a experiência física, não é negativo. Essa feminilidade muito acentuada vai se diluindo quando ele vivencia a masculinidade. Ou seja, esses elementos, esses ingredientes, eles são contrapeso. Eles compensam um ao outro. Então, se eu tenho uma característica feminina muito pronunciada, eu desenvolvendo, exercitando a característica masculina, por si só, por automatismo, automaticamente vai diminuindo e equilibrando o meu lado feminino. E vice-versa. Então, é interessante isso que André Luiz está dizendo, porque vai dizer que o espírito precisa agregar todas as experiências para a sua sublimação, desenvolver as experiências, ambas as experiências para a sua sublimação. E isso vai fazer com que equilibre aquilo que está muito acentuado, aquilo que está muito desenvolvido, a ponto de chegar o momento que nos escapa completamente, que há perda dos característicos sexuais, que, repito, é a perda de uma fixação maior no gênero como em outro. Olha que coisa interessante. Daí a ideia popular de que os anjos não têm sexo, o sexo dos anjos, essa ideia popular que se ventila por aí. Então, é essa característica aqui, que vale a pena a gente pensar, a gente examinar, que André Luiz traz no livro Evolução em Dois Mundos, e que se trata de algo muito interessante, porque dizer, e aí a gente pensa num ser como o Cristo, que aglutinou ambas as experiências, e que Joana de Ângeles vai dizer que traz em si mesmo uma espécie de androginia psíquica. Androginia psíquica. O que significa dizer isso? É a experiência do andro-homem-ginia-mulher. Ou se quisermos, numa linguagem mais popular e mitológica, Hermes e Afrodite. Herma Afrodita. Do ponto de vista psicológico. Então, essas experiências vão sendo desenvolvidas. Emmanuel, no seu capítulo... E por que estamos citando isso? Porque Emmanuel, no seu capítulo, vai dizer... Vai começar dizendo que o instinto sexual nasceu nas profundezas da vida. Quando eu peguei essa parte e fiquei pensando, o instinto sexual nasceu nas profundezas da vida. Emmanuel está usando uma linguagem poética, né? Mas ele está falando de uma coisa científica que é clara. Ele está dizendo que a libido, o eros, a energia sexual, nasceu ao longo da evolução anímica do princípio inteligente, na vida aquática. Na vida simples, do ponto de vista celular, nas profundezas do mundo aquático. Ele está fazendo uma alusão que André Luiz faz em evolução dos mundos, das bactérias ferroginosas, dos organismos monocelulares, que começam a desenvolver a libido através da sensibilidade, e das manifestações, que começam a se desenvolver ali, do futuro aparelho reprodutor mais sofisticado, como nós conhecemos. É que vale dizer que a libido já aparece de forma rudimentar em reinos inferiores, que não são humanos, reinos não humanos, reinos inferiores da natureza. E aí ele manda até esse comentário, dizendo que desses instintos, para mais tarde o sentimento de posse, de destruição dos animais, de agregação dos animais, até o cuidado com a prole, o cuidado da defesa com os filhos, os filhotes, e aí mais adiante, a vida poligâmica dos animais, a vida poligâmica do homem primitivo, e lentamente se chega à monogamia, conquista extraordinária do processo antropológico, sociológico, psicológico, da evolução do ser. E nessa monogamia, diz Emmanuel, o indivíduo alcança a razão, direcionando, portanto, do ponto de vista racional, as experiências poligâmicas para a monogamia, porque necessariamente ele tende a ser monogâmico, o ser humano tende emocionalmente a se vincular, a estabelecer vínculos de monogamia, e naturalmente que pela razão, ele concebe que isso é mais coerente, já que a igualdade numérica entre os sexos, relativamente falando, dá-nos o indício de que a monogamia seria mais conforme, mais de conformidade à natureza. Por outro lado, ele tem, de um lado, o raciocínio, a razão, e a razão aqui não é inteligência, a inteligência vem se desenvolvendo, mas a razão é essa conquista do ominal, ele tem a razão, que desabrocha, mas ele tem, ao mesmo tempo, as sensações, as fixações do seu passado, ou seja, a saudade das reminiscências do passado na poligamia. E essas heranças do passado constituem, na experiência atual, aquilo que Emmanuel chama de carga erótica, que é uma espécie de núcleo sexual, de magnetismo que ele tem, herança de toda a sua história, e que desponta, uma espécie de energia, na existência atual, que derrama, na encarnação atual, resultado das experiências. Por isso que o sexo é um departamento do espírito e tem a ver com a história que o espírito se permitiu ao longo da sua jornada evolutiva. Cada criatura, diz Emmanuel, tem essa carga erótica, essa bateria, digamos assim, esse núcleo de vitalidade que tem a ver com as posturas e vivências sexuais ao longo das encarnações. E Emmanuel vai dizer que o problema não é ter essas cargas eróticas, o problema é que elas precisam ser, direcionadas. E ao direcioná-las, nós encontraremos um mecanismo de transformação. Da mesma forma que o leão, que instintivamente levanta para comer, levanta para comer, levanta para comer, trazer as presas para o seu habitat, para que a fêmea e os filhotes também comam, quando vem necessidade, essa experiência, mais tarde, vai fazer parte do ser humano. Quando o indivíduo se levanta para os enfrentamentos externos, para focar e passar em um concurso, para investir na Bolsa de Valores, para dominar o mercado de capital, é o mesmo leão do passado, agora de maneira mais sofisticada, e, se ele souber usar bem, direcioná-lo para bons propósitos, direcioná-lo para algo positivo. Então, tem a ver com essas heranças do passado. Da mesma forma, o núcleo sexual, que era usado de maneira primitiva e agora direcionado para outros fins, pode dar a paixão, o ardor aos grandes ideais, a dedicação ao belo, ao nobre, a criatividade, o bom humor. Às vezes, o humor, a criatividade no humor, a pessoa jovial e alegre, está também usando a sua libido, a sua criatividade, porque a libido é uma energia da vida, é uma energia da criatividade, é uma energia da gênesis, daí gênese, daí genésico, criação, criação que gera perpetuação, seja a perpetuação de formas físicas, de formas materiais, através da reprodução da espécie, seja a reprodução de formas psíquicas, culturais, espirituais. Tudo isso, Emmanuel está desenvolvendo e ampliando aquilo que Freud falava, da sublimação. Então, essa experiência é algo interessante. Interessante que Emmanuel, ele próprio, vai dizer que essa carga erótica dá uma espécie de magnetismo humano a cada pessoa. Daí cada pessoa tem o seu magnetismo, tem o seu carisma, o seu tipo de vitalidade, alguns tem mais vitalidade, outros tem menos. E aí Emmanuel vai colocar uma coisa interessante, ele vai dizer o seguinte, nós não vamos examinar duas exceções cuja carga erótica não se manifesta conforme se dá no plano físico convencional. De um lado, nós temos as inteligências espirituais muito sublimadas, já sublimadas e angelizadas, onde os seus vínculos de afeto, as suas fusões de amor, os seus prazeres são a semelhança de orgasmos psíquicos, são fusões de sentimento e que nos escapam completamente a análise, quem fala isso é Emmanuel, ou seja, escapa dele. Ele próprio ainda não alcança esses vínculos profundos das almas angélicas. E no outro extremo, nós temos os espíritos em rudes expiações, aqueles que reencarnam na idiotia, aqueles que reencarnam com danos cerebrais, aqueles que reencarnam em processos de demência, de alienação. Esses, às vezes, até pelo uso, o mau uso das forças sexuais, voltam congelados naquilo que Emmanuel chama de silêncio emocional, cuja carga erótica está um pouco bloqueada por conta daquela experiência expiatória de reeducação dessas mesmas forças. Então Emmanuel vai dizer, nós não vamos examinar nenhum extremo, nem outro. Nós iremos cogitar daquilo que é a grande maioria dos espíritos encarnados e também desencarnados, que é essa carga erótica que ele vai dizer que tem uma maior ou menor percentagem de anseios sexuais, de inquietações sexuais que a criatura tem nesse mundo. Seja ansiedade, seja timidez, que às vezes é recalque, segundo a psicanálise, é recalque sexual, seja agressividade, que às vezes tem a ver com algo sexual não resolvido, não satisfeito, seja baixa autoestima, que às vezes tem a ver com o sexo mal dirigido, com experiências sexuais que abalaram profundamente o mundo emocional da criatura, porque o sexo é uma fonte de vida que pode dar prazer, proporcionar paz, renovação, estímulo, pode proporcionar bom ânimo, mas também pode proporcionar loucura, perturbações, a ponto dos espíritos dizerem que muitos problemas de sanatório psiquiátrico, de internação, de loucura, de surtos, têm a ver com conflitos sexuais. Não estamos repetindo aqui o absolutismo freudiano do sexo, mas não podemos negar que há dramas muito sérios, emocionais, que têm raízes profundas na sexualidade mal dirigida. Quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém na base meramente libidinal, aquilo não dá satisfação. Dá prazer, pode ser muito prazeroso, pode ser muito interessante, mas quase sempre dá mais ansiedade. mais desejo e mais novas buscas. Porque aquela vinculação não é uma vinculação que renova, que traz tranquilidade, que traz bem-estar, traz frustração, insatisfação e insaciabilidade. Agora, um vínculo sexual de duas almas que se amam profundamente. André Luiz vai dizer, elas trocam não apenas hormônios físicos, mas também hormônios psíquicos, o que as faz se complementarem de tal forma que há uma tranquilidade, um relaxamento profundo, um bem-estar, uma renovação psíquica, uma disposição. Em vez do gasto e do cansaço excessivo, há, às vezes, uma renovação, uma disposição, uma alegria para viver. O que levou Joana de Ângeles a dizer que sexo sem afeto é como beber água do mar, porque é salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Emmanuel foi muito feliz na abordagem a respeito da sexualidade dentro desse capítulo Carga Erótica, que fala sobre essa quantidade maior ou menor de libido que a gente traz e que exige de nós um profundo controle quando falamos controle nós estamos dizendo repressão. Controle. É por isso que no capítulo passado, ao examinar o celibato, a gente disse que Emmanuel tem razão quando fala que as almas que optam por um celibato legítimo, um celibato legítimo, verdadeiro, é claro que elas aceleram o progresso, porque elas já estão vivendo aqui na Terra o regime espiritual de um afeto que não necessita do contato físico, que não necessita do vínculo material, que não necessita da experiência fisiológica. Então, é claro que essas almas acabam se aclimatando, se acostumando em um clima psíquico diferente, o que não quer dizer, repitamos, que as almas nobres não possam, por uma necessidade qualquer, por uma conjuntura, se utilizar do sexo, no matrimônio, no casamento, mas não estão a serviço do sexo, escravas da vida sexual. Mas é óbvio que aquelas que optam, principalmente aquelas endividadas sexualmente, que optam pelo celibato, é claro que elas aceleram, porque elas vão diminuindo os característicos sexuais acentuadamente masculinos ou acentuadamente femininos. Em outras palavras, acentuadamente ativos ou acentuadamente passivos, conforme a nomenclatura adotada pelo espírito André Luiz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL